Hoje no Brasil, quem eu gostaria de lutar Não tem nada pessoal, se conta ninguém Mas a gente quer lutar com os melhores Lutar com quem está em cima Hoje em dia, quem está no auge aqui no Brasil? André Chatuba Ganhou o GP do Big Cat Ganhou bem pra caramba, não era o favorito Levou, lutou muito bem Era um cara que seria legal Por estar onde está Tem outro cara que é um cara muito duro, o Zezão Trator Também era um cara legal Daniel Acácio Eu quero lutar com os melhores Quem tiver a oportunidade de lutar Dos melhores é o que eu quero estar lutando Não quero estar lutando com quem Vem de derrota, com quem está Embaixo, eu quero lutar com quem está em alta O meu objetivo é chegar lá Eu acho que Eu falo sempre com muito respeito De quem eu quero enfrentar, porque O cara está no mesmo barco que eu Ele tem o mesmo sonho que eu Ele passa as mesmas dificuldades que eu passo Treina, rala É muito difícil Pra quem vem de fora Às vezes fala Pô, o cara se você trabalha Eu treino Eu falo Ah, não trabalho Pô, eu treino de 6 a 8 horas por dia E você fala que eu dou aula Eu dou uma aula atrás da outra Eu começo a aula de esportes A meia-noite Eu acho que todo mundo É difícil pra todo mundo Então, quando eu falo do meu adversário Eu falo com um certo respeito Porque eu acho que todo mundo Tem seu mérito Todo mundo que sabe lá em cima Sabe onde está botando a cara Então, não pode desmerecer ninguém Todo mundo que está lá em cima Tem muito coração A questão do Flávio Alvo Aconteceu Taboão Me ofereceram a luta com ele Aí eu aceitei Falei, não luto A gente sempre conversou Sempre encontrei ele Sempre admirei ele como lutador Eu acho que foi um cara muito duro Já foi o melhor cara da categoria Há alguns anos atrás Só que eu tive a oportunidade De lutar com ele Ele sempre esteve no topo E é um lugar que eu quero estar No topo Eu tive a oportunidade Sou profissional Aceitei a luta Aceitei a luta não Eu falei que aceitava a luta Só que chegou aqui Os valores não bateram Muito pouco Pra eu estar com um cara Duro que nem era Então, acabei que eu aceitei E eu senti que ele ficou Meio doído com isso Aí eu encontrei ele Até num evento lá no Taboão Cumprimentar ele Aí ele veio falando Que eu estava falando muito dele Papapá Papapá Não sei o que chegou Pra ele, né Mas enfim Aí acabou que ficou Esse clima todo E aí no Bitet Combat A gente teve a oportunidade De a gente lutar Porque ele foi criando Buxicha aqui A gente teve a oportunidade De a gente lutar Ele colocaram ele no card Aí o Bitet ofereceu E a gente falou Pô, não, beleza A gente luta Demorou o céu Sim, meu filho Você falou Fábio, tá lá Quer que eu tento arrumar luta Você falou, arruma Aí arrumou a luta Nesse meio tempo Ele falou muita besteira Falou muita coisa Eu vejo sempre ele falar Ele preza muito Tipo, ele fala sempre Muito bem da mãe dele Ele preza a família E eu acho que Pra alguém que fala Tanto assim Preza tanto assim Tem que tomar cuidado Com o que fala Porque falou Que ia arrancar a minha cabeça Que ia pisar na minha cabeça Que ia entrar pra me machucar Eu tenho família Eu tenho mulher Eu tenho filha Então quando elas escutam isso Ficam meio de choque Por mais que saibam Que você tá lá Você funciona Uma bela Mas fica ouvindo essas coisas Ficam meio de choque Então é ruim Eu tenho que lidar Por mim Eu tava Nem é rir pro que eu tava falando Eu entrava aqui E saia por aqui Mas O clima Assim em casa Assim no lugar Fica meio ruim Então eu achei que falou demais E não tem mágo nenhum Pra mim é indiferente Ele pra mim é pessoa indiferente Estando ali Estando no carro Onde estiver É indiferente Ele já Eu vejo que carrega uma mágoa Eu acho que perdeu Assim que acabou a luta Eu falei Eu fui Cumprimentei ele lá Fui até o corner dele Depois eu desci do octavo Fui falar com ele Ver se ele tava bem Ver como é que ele tava Na hora não me respondeu Nada Só cumprimentou assim E tal E pra mim foi isso Eu lutei Ganhei E pra mim acabou Às vezes as pessoas falam Pô vai ter revancho Vai A hora que alguém chegar E fechar um valor Pô vamos lutar Vamos fechar Total Vai ter Quando não chegar nesse valor Vou ficar com a vitória E vou ficar sem